Salve, Cleitons! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você também quer se tornar um Cleiton, se inscreva aqui nesse canal. Então, Cleitons são pessoas que estão assistindo aqui nesse canal. Além de você fazer parte da família Cleiton, você vai ajudar o sonho de um menino sonhador. Olha só! Já que você gosta de fazer doações, então, não vai te custar nada, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ajuda o sonho de um pobre rapaz. Ajuda a concretizar o meu sonho. Olha só, meu sonho é simples. É só chegar aos 7k! Ok, tenho que parar com isso. Isso não tá bom. Acho que eu consegui amolecer teu coração, né? Então, no vídeo de hoje, nós vamos reagir e comentar o vídeo que o Joselino mostra no que ele trabalhava antes de fazer a turnê pelo Brasil. Não esquece de comentar aqui no que você trabalha. Se você também não trabalha, também comente. Se você só estuda, comenta aqui o grau de escolaridade. Não esquece também de comentar o nome da tua cidade. Nem, 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 fala baixo. Então, você vai saber como é que esse canal é. Esse canal aqui é o único canal do YouTube, mas o único canal mesmo, que é sem mais. QQQQ. 3, 2, 1. E play! Bom dia, meus amigos. Amanheceu. São 7 horas de manhã. É mesmo, bom dia. Quem me acompanha há mais tempo no canal, que são 8 horas. Nesta casa aqui. E esta é a rua que eu moro. Estou neste exato momento a caminho para o mercado. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar aí um pouco do meu diário. O que eu faço no meu dia a dia. Que geralmente é acordar e ir para o mercado onde passo todo o dia costurando. Vamos trabalhar com a costura. É mesmo isso aí. Parece que quem só costura. Está com uma qualidade absurda. Já tem lapela e tudo. O cabelo dele. Eu me lembro que eu quando eu dava a criar cabelo. Ainda eu vivia com meus pais. Meus pais me falaram muito. Falaram sempre para o marginal. Vocês não podem ficar a criar cabelo. Cabelo não se come. Criar algo que se come. Criei, criei, mulher. Falando em costura, eu tinha que levar ainda umas calças para costurar e tal. Porque... Mas, cara, eu estava a brincar toa. E também tem uma camisa que eu tinha que diminuir. Meus amigos, aqui é onde eu posturo. Estão aqui os meus tios. Oh, eu com a família. Ele é tímido. Tipo assim, normalmente o mais velho, ele fala muito alto no microfone. Porque eles acham que é formato que eles ouvirem. cara, você é trampo. É muito trampo. Aí é na praça. As praças daqui também são mais ou menos assim. Meus amigos, já terminei de tirar as minhas coisas do armazém. E agora, vou começar a arrumar primeiramente nesta mesinha. Esta mesinha é aqui onde eu coloco as minhas linhas. Depois, esta mesa onde eu coloco a minha máquina de costura. já terminei de arrumar as linhas, meus amigos. Temos esta, temos estas outras aqui. Temos aqui agulhas para as máquinas de costura. temos aqui zips com predios que é para colocar aqui chamam de fecho. Temos aqui botões. Cada linha deste está 15 metricais. Toda esta fila aqui, esta fila aqui e esta outra, todas estas linhas aqui estão por 15 metricais a cada linha. E depois temos estas aqui um pouco maior. Cada desta está 25 metricais. Também esta fila. esta fila toda. Há meses atrás não era somente estas linhas que eu vendia. Ah, ele também vende linha. Como amarelo, vermelho, azul, azul escuro. E tinha outras linhas maiores que custavam a ser metricais cada que eu colocava nesta parte onde tem estas outras linhas. E aqui nestes pregos aqui, não sei, conseguem ver aí nesses pregos aqui, eu colocava lubrificante para as máquinas que eu coloquei lá. Eu colocava lubrificante aqui, pendurava aqui. Pendurava também zips curtos. Mas infelizmente por causa da subida dos preços, não é? Acabei tendo uma queda e apenas restou com este negócio. E eu faço como eu arrumo aqui a minha mesinha de linha e zips aprontar a minha máquina de costura. Pô, está colocando lubrificante na máquina? Porque a máquina precisa lubrificar. Meus amigos, já terminei de lubrificar a minha máquina de costura. Estou aqui com uma nota de 500 medicais. Vou comprar algumas capelanas para começarmos a trabalhar, para começarmos a costurar as nossas saias. Então, venham comigo, meu amigo. Vamos! Já cheguei aqui na banca onde eu sempre compro as minhas capelanas. Já escolhi algumas e foram cortar porque elas vêm em peças e cada peça vem mais de duas capelanas. Então, eu escolhi algumas peças para fazerem a divisão e depois tirarem aquelas que eu preciso. Então, meus amigos, essas são as famosas capelanas. É um tipo de vestimenta muito, mas muito usada aqui em Moçambique. São roupas, torridas e alegres. usam mais nas cerimônias. Como vocês podem ver aí, são lojas onde vendem vestimentas. Para além das capelanas, também vendem saias, tem calções, tem vários tipos de roupa. Não gastei todo 500 metricais, apenas gastei em 320 metricais. As capelanas que eu comprei são essas. E daqui vou costurar as saias, meus amigos. Comprei quatro capelanas. Uou! Foi rápido! Já voltei da loja e agora é o momento de começar a costurar. Tem algo que eu não falei para vocês, que é o preço de cada capelana. Cada capelana me custou 80 metricais. Mas este preço é para alguém que compra acima de duas capelanas. Para alguém que compra uma capelana, não é? O preço é 100 metricais. dá para ver que ele faz isso há muito tempo. Pela destreza. mas por que ele está filmando o pé dele? Ele está trabalhando com o irmão e está filmando o pé. aí. Ai meu Deus, está me inspirando a ser um costureiro. Já costurei a primeira saia. São neste exato momento 12 horas e 10 minutos. E agora vou almoçar porque desde de manhã não comi nada, não coloquei nada na boca. E estas estão as baracas onde vendem comida aqui no meu local de trabalho. E a comida vendida é a mais barata. Mesmo assim tem pessoas que não conseguem adquirir um. A comida é vendida para os negociantes e viajantes. Nos dias que eu não consigo dinheiro para comprar almoço geralmente eu compro esses bolinhos que está a cada cinco meticais então aí eu compro dois bolinhos desses e eu compro também claro refrigerante compro dois bolinhos e compro um refrigerante para ser o meu almoço. Eu tenho uma preferência tenho um local específico onde eu almoço e a banca onde eu almoço é esta aqui já cheguei e agora vou vos mostrar aqui temos feijão feijão de olho de pau aqui temos aqui temos a couve e depois naquela outra panela aqui temos a carne de vaca cozida e depois nestas grandes panelas aqui temos arroz nesta panela tem chima chima então é basicamente isso que nós encontramos aqui na banca do grande amigo a venda e eu agora vou pedir um prato então meus amigos já pedi assim o meu prato e agora vou vos mostrar já lavei as mãos ali assim esta foi a refeição que eu pedi temos aqui a chima temos aqui olha o que está chamando de fujo e temos aqui molho de feijão este prato aqui me custou 70 medicais está comendo mesmo com a mão aqui angola homem não pode comer com a mão isso é contra os nossos hábitos e costume ele assim ele está comendo um crime para a humanidade todo angolado que vê esse vídeo bateu em Fargo calma até parece que ele está um pouco desconfortável estou quase a finalizar cara está caloria não tem ninguém que come e funge não caloria meus amigos missão cumprida já terminei a minha refeição como pode ver aqui os pratos já estão vazios e agora é o momento de fazer o primeiro a comida que eu comi foi de 70 medicais pagamento já estou a sair da banca e agora vou para a minha banca a comida aí é cara costurar as minhas saias é isso meus amigos meus amigos depois do almoço vim para a banca para terminar caraca e já terminei de costurar as saias então o meu já costurou isso tudo temos estas quatro saias mas não eram somente quatro saias ou seja não foram quatro saias que eu costurei foram no total oito saias e já vendi quatro saias então restaram estas quatro cada capulana saem duas saias por exemplo como vocês podem ver aqui em São Paulo tem esta duas saias é uma capulana estas outras duas é conta de uma capulana e em quantidade em atacado não é eu vendo por 75 medicais a cada saia então construí oito saias e sobraram estas quatro não ele é bom ele é bom eu fazia com foro colocava foro só que já o preço ô ô ô Joselino por que que você viu a senhora colocar a saia ele está muito cansado as saias que eu costurei restou somente esta uma e aqui eu tenho um papel não é onde eu coloquei sobre quantas duas caçaias eu costurei sobre o faturamento e o lucro e os gastos que eu fiz para no final já termos quanto eu fiquei quando restou de lucro meus amigos comprei quatro capulanas a a 80 meticais a cada capulana e gastamos aí na compra do produto não é bom gestão de caixas e nas quatro capulanas saíram oito saias porque em cada capulana saem duas saias e nas oito saias vendi sete saias é por 75 meticais a cada é vendi em atacado não é em quantidade e o faturamento não é o total da venda das saias das sete saias foi 525 meticais e nesses 525 meticais o meu lucro foi de duzentos e vinte e sete e cinco centavos e neste lucro é tirei 70 meticais aquele que eu usei para o almoço não é 70 meticais e neste duzentos e vinte e sete é vírgula cinco centavos é restou cento e de cinquenta e sete vírgula cinco centavos que então foi o meu lucro também lhe conta até os cento a costura portanto 10 saias e agora vamos ver quantas linhas eu vendi aqui sobraram apenas três linhas cada pacotinho deste vem dez linhas então aqui se restaram três vendi aqui sete linhas é que eu não vendi nada aqui vendi duas linhas aqui vendi uma linha as linhas de 15 meticais não saíram muito enquanto aqui ali as linhas enquanto aqui as linhas de 25 cada pacotinho deste vem 12 linhas então aqui eu vendi quatro linhas então aqui três linhas aqui três linhas e neste pacotinho não saiu nada vendi apenas uma agulha botões não vendi e zips foram três zips que eu vendi por dez meticais a cada e este é o valor que eu tenho não é o meu lucro é na venda das saias cento e cinquenta e sete vírgula cinco centavos de meticais está aqui e também outro valor é da venda da linha já estou a desarrumar ele tá cansado e já é o momento de desarrumar e ir para casa já é tarde poção parece já 18 aí já terminamos e já afindamos o dia graças a deus as bancas já estão a ficar vazias as pessoas já estão a desarrumar para ir nas suas casas e amanhã continuação do trabalho meus amigos eu espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar o vosso like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que assim vocês estejam a par aos próximos conteúdos valeu meus amigos e até o próximo vídeo eu vejo o juzelino meu deus eu tipo assim o juzelino assim sempre que eu reajo e vejo o juzelino eu falo sempre a mesma coisa que ele é muito gente boa tipo ele é muito humilde dá 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 pra ver isso nos olhos dele ele não é alguém que tem muito ego a forma como ele fala não sei ele transmite alguma coisa esse rapaz que faz com que eu queira sempre assistir os vídeos dele tá ligado e olha só dá pra desejar coisa boa tipo desejo que ele cresça muito se bem que a internet a internet é lixada tipo assim há bom tempo atrás tipo juzelino tava no hype o youtube tava tom 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 e agora reduziu porque tem outro fenômeno assim vamos ter que esperar mais uma outra onda outra maré tá mas acredito eu que ele já tirou mesmo um bom dinheiro do youtube agora e ele agora tá vivendo muito melhor do que tava antes tipo se você vê nos vídeos deles atuais tá tá mais gordinho né também né tá fazer turnê pelo brasil você tá comendo pessoal toma comidas típicas toma tá vacalhar o rapaz então comenta aqui o que que você acha sobre o juzelino o que que você achou sobre esse vídeo e eu agora vou para o meu trampo porque o youtube não paga minhas contas tá ligado então muito obrigado por este vídeo até aqui ah Deus te abençoe grandemente não esquece de comentar não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever caso você não for inscrito tá ligado ajuda o sonho desse rapaz aqui beijo da boca não importa o que tá aí você tem um beijo da boca não importa o que tá aí você tem um beijo da boca Então, vamos lá.